A vida para o bem da Angola e dos angolanos. Portanto, o nosso apelo é que encaremos este momento com a maior serenidade possível e que o povo, portanto, siga pela comunicação social o programa das iséquias e até que consigamos realizar o funeral de Estado a que ele tem direito e que é a nossa obrigação enquanto Executivo organizar. Qual a mensagem à família lutada? Bom, a mensagem à família é que nós estamos solidários com a família neste momento bastante difícil e que eles não sofrem sozinhos, portanto, a dor que a família sente, todo o povo angolano sente. As filhas, algumas das filhas do ex-presidente Eduardo dos Santos são muito interventivas nas redes sociais, algumas vezes até com acusações muito fortes contra o Estado angolano e contra os seus dignitários e aventam até a possibilidade de não poderem vir a Angola para as iséquias do pai. Estas alegações colhem, Sr. Presidente? Bom, o nosso foco neste momento está virado à organização das iséquias e, em princípio, nenhuma autoridade do país tem competência para impedir que um cidadão angolano que esteja a viver no exterior possa regressar ao seu próprio país, não importa em que circunstâncias. e, se tivermos em conta as atuais circunstâncias, por maioria de razão, não vemos por que razão a família que está lá fora não acompanhar o seu ente querido. Portanto, nós estamos a contar com a presença de todos, sem exceção de ninguém. Declarações à imprensa do Presidente da República e... 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 E...